Alegre, você acompanhando a festa do torcedor do Grêmio nesses instantes que antecedem a entrada em campo das duas equipes sendo aguardados Flamengo e Grêmio, dois times tradicionalíssimos do futebol brasileiro para um confronto que é o Grêmio Vale uma briga para uma vaga definitiva na Copa Libertadores e a disputa ainda com o Internacional do chamado Vice Campeonato o Grêmio começa a aparecer, aí a agitação do torcedor em seguida vai aparecer também o time do Flamengo ao Flamengo, a competição já se definiu o Flamengo não tem mais nenhuma motivação a não ser o cumprimento formal dos seus jogos que lhe restam esse contra o Grêmio e depois contra o último jogo na última rodada veja aí, o Grêmio começa jogando com o goleiro Galato com a número 1 o Patrício com a 2, Maidana 3, o Willian 4, o Bruno Teres é o 6 uma linha de 4 homens de defesa depois os volantes são o Giovani com a 5, o Lucas com a 8 o Alessandro que é lateral joga como meia com a 7 o Tcheco com a número 10 e o Hugo com a número 11 na frente o Rômulo Solitário joga com a camisa número 9 o técnico Mano Menezes que tem para o banco de reservas como alternativas você vê aí o banco do Grêmio e aí está a moçada se preparando para acompanhar e se necessário atender ao chamado do técnico o Cássio com a número 12, o Pereira com a 13, o Wellington com a número 14, Sandro com a 15, Rafinha 16, Ramon com a 17 e Pedro Júnior com a número 18 aí está o time do Grêmio, vou mostrar também agora a equipe do Flamengo do outro lado o grande Flamengo ele tem para começar o jogo você vê Bruno com a número 1, Rodrigo Arroz com a 3, Fernando com a 4 Ronaldo Angelim com a número 9, são os 3 zagueiros o Léo Moura é o ala pela direita com a número 2 Marcinho é um dos volantes com a 5, Léo Medeiros com a 8 Renato com a número 10, o Renato com a 11, o Renato Augusto com a 10 o Juan é o ala pela esquerda não se engane que é 3, 6, 1, é isso mesmo e o Obina lá na frente é o 1, que fica isolado, solitário, comandado pelo técnico Nem Franco esse é o time do Flamengo e o banco do Flamengo no banco você vê aí, estão os jogadores esperando também a mesma coisa se pintam a oportunidade, vamos lá tem Diego com a número 12, Marlon com a 13 o 14 Engilde, o Rômulo com a 16, o 17, o Vinícius Pacheco o número 18, o Fabiano Oliveira e o Felipe Gabriel com a número 19 aí está o banco do Flamengo time comandado pelo técnico Nem Franco você vê a arbitragem que é composta, veja aí pelo Sávio Espíndola Filho da Federação Paulista ele é árbitro FIFA com Evandro Luiz Silveira e o Marinaldo Silvério são os 3 árbitros o árbitro central e os seus árbitros assistentes para esse jogo do Grêmio contra o time do Flamengo agora vamos ter um minuto de silêncio o árbitro está fazendo um gesto para os seus assistentes exatamente indicando isso agora levanta o braço e mostra que teremos um minuto de silêncio é uma homenagem que se faz uma homenagem póstuma a um um gremista um profissional que atua muito tempo com os esportes amadores na capital gaúcha falecido na última sexta-feira Rui La Roça e aí estamos vivendo esse minuto de silêncio vamos então vamos então para o começo de partida o árbitro vai autorizar só fazendo uma correção o árbitro que determinou esse minuto de silêncio é Paulo Henrique de Godoy Bezerra os seus assistentes são o Carlos Berkenbrock e o Claudemiro Mafessoni é o trio de Santa Catarina e aí está o centro do gramado a saída de bola que pertence ao time do Grêmio agora sim rolando a bola no Estádio Olímpico em Porto Alegre aí vai o Grêmio encarando a marcação o Tchek jogada pelo lado direito vem na roubada Léo Medeiros retomando pelo time do Flamengo Renato Augusto Giovani com ele tudo valendo veio de um lado veio do outro veio a pressão a bola tocada pelo jogador do Flamengo o árbitro estava muito próximo diz que bateu no jogador do Grêmio vamos ver é de fato bateu no Patrício e agora sim depois da movimentação lateral pertence ao Grêmio no seu sistema defensivo cobrança pelo lado direito aí quase no meio de campo Patrício para fazer a movimentação são os primeiros movimentos de 0 a 0 vamos fechar o primeiro minuto de partida no Estádio Olímpico em Porto Alegre ao Grêmio Vale com a vitória uma vaga direta a Copa Libertadores e a gente ouviu com o Luciano Calheiros o Renato Augusto dizendo que Flamengo é Flamengo entrou em campo não tem essa coisa de apenas cumprir tabela não Checo Romulo Hugo Romulo faz a finta havia muita gente à volta dele tentou driblar pelo lado errado boa jogada do Flamengo errou agora o Renato Lucas acabou se atrapalhando perdendo o domínio bola pela linha lateral no arremesso favorável ao time do Flamengo esse clássico Grêmio Flamengo foi o único que já decidiu duas competições das mais importantes do futebol brasileiro o Campeonato Brasileiro de 82 e a Copa do Brasil lá de 1997 marcando a saída de bola do Flamengo aí Hugo pressão para cima dele era do Rodrigo Arroz aliás é o da história do do confronto entre Flamengo e Grêmio registra um equilíbrio muito grande até hoje são 26 vitórias do Grêmio contra 25 vitórias do Flamengo e 30 empates o Grêmio não vence o Flamengo desde 2003 quando fez 2x0 aqui no Estádio Olímpico de lá pra cá foram 6 partidas o Flamengo venceu 4 empatou e 2 empates né nesses 6 últimos jogos só que o detalhe é que nas 5 últimas partidas entre as 2 equipes o Grêmio não conseguiu marcar gols o árbitro marcando cobrança de arremesso para o Grêmio em meio a toda a estatística essa estatística a todos esses números rolou muita emoção o campeonato brasileiro de 82 disputado entre Grêmio e Flamengo na final colocou frente a frente um Flamengo que tinha o seu grande time que tinha o grande Z e que tinha outros grandes jogadores e foi muito equilibrada aquela decisão tanto que só foi se definir o campeonato num terceiro jogo aí vai tocando o bolo Grêmio volta pra cima do Lucas e o Paulo Henrique agora marcando teria havido uma primeira falta ele deixou seguir parece que deu a vantagem e aí derrubado o Tchek ele marcou vem mais uma vez o Grêmio tentando a jogada na esquerda com o Tchek boa recuperação Renato pega a sobra e aí tome bola nas costas pelo lado direito mas chegando bem o time do Flamengo Renato Augusto o Willian com ele na passada agora aquela jogada não conseguiu o complemento era o Leonardo Moro o Léo Moura e a reposição apenas para o goleiro Galato do Grêmio reposição de bola através do Galato aí vem o Hugo falhou o zagueiro escorregou a chance é boa falta ou ele pretestou se pretestou foi muito bem encenada a jogada vamos ver Maidana atrasando a bola para o goleiro Galato a torcida começa a reclamar do árbitro você está revendo o lance vem o Grêmio aí a bola de meio recuperada pelo Geovânio pressão em cima dele Léo Medeiros está voltando a bola pelo lado direito aí vem Flamengo tentava pelo meio Renato Augusto pega mal na bola a gente falava sobre a decisão de 82 do campeonato brasileiro Grêmio e Flamengo que foi em 3 jogos o primeiro jogo nas 3 partidas o primeiro empate do Maracanã 1 a 1 gols de Tonho e Zico o gol inclusive no último minuto depois empate no segundo jogo em Porto Alegre 0 a 0 e aí na final no terceiro jogo 1 a 0 para o Flamengo gol do Nunes o grande artilheiro Nunes a bola saindo pelo lado direito é arremesso manual para o ataque do Grêmio vai chegando para cobrar Alessandro com o cacuete do lateral estava ele lá se preparando cobrou Patrício arrancada boa do Alessandro bastante conhecido da galera rubro negra Léo Medeiros fazia jogada lá pelo lado esquerdo do Flamengo acaba se atrapalhando o lateral mais uma vez em favor do Grêmio Patrício falta marcada pelo árbitro aí vem a cobrança de falta a bola é boa passa sobre o gol a cabeçada do William o William vem por trás vai subir livre você rever e ele teve agora tudo para fazer o gol Bruno tenta a ligação direta preferiu não sair jogando lá atrás aí Fernando o William vem por cima do Flamengo o William ameaçando uma pressão para cima do Flamengo que tenta sair jogando pela direita o Vina Léo Moura aberto o Vina pedindo ainda o Léo tentou dar de calcanhar acabou errando em bola o Vina atrás faz a jogada e aí a falta cometida pelo Romulo em cima do Rodrigo Arroz cobrança para o Flamengo Léo Moura você pode tirar a sua dúvida a falta de fato existiu toca a bola o Flamengo vai jogando como sempre propondo um jogo de troca de passes Léo Medeiros muito longo o passe era o Léo Moura pelo meio e a bola saindo fácil fácil para o goleiro Galato e vamos ver agora como é que se desenvolve porque agora os jogadores ainda estão se posicionando em campo agora o contra-ataque do Flamengo chegada boa com Juan no meio o Vina Renato lançado Galato sai para fazer a defesa a sobra ainda é do Flamengo vem levantamento de novo consertou agora o William Renato teve agora a grande oportunidade numa jogada de flanco pela esquerda com Juan ele ganhou e aí você vê o Renato com a chegada do goleiro Galato 82 você jogava no Grêmio Batista? exatamente 82 estava no Grêmio fomos às finais do campeonato brasileiro e infelizmente perdemos o título aqui depois de três jogos muito disputados 1 a 0 para o Flamengo que gol do Lunes como você falou aí vem o time do Grêmio é um confronto que tem muita história tem muita emoção para contar aquele era o segundo campeonato brasileiro do time do Flamengo cinco títulos nacionais conquistados o grande Mengão aí no lado direito jogador do Flamengo fica reclamando lateral cobrado tem pressa o Grêmio Lucas Hugo Lucas adiantou agora não se entendeu ele e o check aliás Heldo sobre esse título do Flamengo 82 sobre o Grêmio tem uma história muito interessante depois desse ataque do Flamengo sai para o contra-golpe o Flamengo com o Renato Augusto passou a vida do outro lado Juan boa visão de jogo agora do Renato Juan com habilidade matou já passou as costas da zaga pedindo ele tentava Léo Medeiros preferiu jogar pelo meio antecipação da zaga do Grêmio tirando com Maidana o argentino Romulo bom passe no lado direito o tcheco não alcança e é justamente sobre o tcheco viu Zé eu conversava com ele durante a semana e o tcheco me dizia que no Paraná quando ele era criança o avô dele o seu Geraldo é torcedor do Flamengo segundo o tcheco torcedor roxo do Flamengo e na casa do seu Geraldo tem um pôster inclusive do time do Flamengo campeão brasileiro em 82 em cima do Grêmio aí o tcheco veio jogar no Grêmio fez de tudo já tentou de tudo para reverter essa paixão do avô dele inclusive dando uma camisa do Grêmio mas ele disse que o seu Geraldo só usa a camisa do Grêmio quando não tem ninguém por perto mas o tcheco assegura que não desistiu ainda vai mudar a paixão do avô Hugo a marcação forte para cima do Hugo recuo de bola lá no meio de campo a jogada com Lucas que é outro dos jogadores que estão em campo que concorre na posição de segundo homem de meio campo a craque da competição é o Grêmio tem três indicados para a seleção do Campeonato Brasileiro o zagueiro William que está concorrendo a melhor zagueiro Lucas que conforme você acabou de destacar a melhor segundo volante e também o técnico Mano Menezes a jogada pela esquerda para o Hugo Arroz tirando a sobra do Grêmio na pressão roubada do Bruno Teles vai trabalhando pelo meio Hugo vem na cobertura consertando aí na frente da grande área roubando o Marcinho puxando contra a gol e o Flamengo agora na jogada pela esquerda vem Juan por dentro Renato Augusto no comando pedindo Renato a bola batendo o Patrício sobrou para ele pegou a sobra já vai seguir jogando o Flamengo 0 a 0 começo de partida nós temos agora 11 minutos aí vem bem Grêmio na antecipação do Marcinho bola pela linha lateral o Flamengo tem três também três jogadores indicados na seleção do campeonato o goleiro Bruno o meio campo Renato e o atacante Obina estão concorrendo aí também ao prêmio cobrança do arremesso pelo lado direito lateral favorável ao Grêmio o torcedor não para de cantar tentando ajudar o time vai sair na cobrança agora do arremesso tirando a zaga Patrício o árbitro deu jogada perigosa parando o jogo você percebeu que não chegou a atingir houve mais o perigo é a chamada jogada perigosa aí vem a cobrança nós estamos nesse primeiro tempo de 0 a 0 no estádio olímpico falta para o Grêmio Djeko na bola parte o levantamento é boa jogada Hugo sobe Patrício joga pela linha de fundo ele reclama que teria sido empurrado ele subiu desequilibrado pegou a mão na bola vamos ver quem subia com ele era justamente o Camisa 9 Ronaldo Angelim se empurrou parece que foi alguma coisa muito leve e o Hugo estava muito desajeitado aí a reposição de bola do goleiro Bruno é outro candidato a goleiro da competição e esse título de 82 nós estamos falando do Grêmio ou quase título que o Flamengo melhor conquistou o título o chamado vice-campeão vice-campeão teve situações curiosas ou duas situações pelo menos bem marcantes foi o primeiro jogo lá no Maracanã em que o Zico fez o gol de 1 a 0 depois do empate ia servir para nós aqui no Olímpico batamos o segundo jogo 0 a 0 o Zico fez no último minuto isso acontece muitas vezes durante o jogo agora aqui no Olímpico teve o primeiro jogo no Olímpico a bola estava na cabeça do Nilmar olha o Léo de longe Calato joga para a Liga de fundo escanteio para o Flamengo arrisca lá do meio Léo Medeiros com a perna esquerda pegou bem na bola o Galato teve que jogar para o escanteio Zé está concluindo rapidamente a bola estava na cabeça do Nilmar e de repente ela desapareceu ninguém entendeu nada era gol estava dentro do gol aí apareceu a mão de um zagueiro do Flamengo depois no tempo a gente viu claramente e tirou a bola da cabeça do Marcelinho um gol de 1 a 0 vai sair agora a cobrança do escanteio Léo Medeiros com o joelho rebatendo o Tcheco bola pela linha lateral permanece o Flamengo como diria o Maradona a mão de Deus a mão de Deus aí Léo Moura Bruno Teles com ele Renato na habilidade marcação pressão roubada de bola vai seguir jogando em contra-golpe agora o Grêmio Alessandro tentou a jogada na esquerda a bola batendo na zaga na cobertura Marcinho salvando o time do Flamengo Hugo rebatida pela linha lateral arremessa o bola para o time do Grêmio estamos falando da história de um confronto que é marcante para o Brasil até agora 0 a 0 abertura pelo lado direito aí vem Flamengo tenta Renato Augusto William uma vacilada do William o Renato veio pelo lado tentando a roubada acabou tocando pela linha lateral e aí em 1997 o Grêmio deu o troco conquistando a Copa do Brasil em pleno Maracanã lotado num 2 a 2 diante de 95.125 torcedores João Antônio e Carlos Miguel marcaram para o Grêmio Lúcio e Romário para o time do Flamengo e a vitória se deu porque na partida inicial da disputa do título houve empate em 0 a 0 no Estadio Unido impedido agora o Bina aqui a frente marcando Carlos Berkenbrock a reposição a cobrança da falta você revendo não estava não estava sim é ele saiu voltou e depois tentou quando foi lançada a bola estava impedimento olha a falha a chegada boa agora do Hugo quase quase com a recuperação pronta do goleiro Bruno mas ficou sentindo o Hugo lá na entrada do goleiro Bruno e foi solando o goleiro é isso que eu ia perguntar o Batista aquilo ali não é jogada perigosa Batista sem dúvida nenhuma o goleiro entrou com os pés dois pés tipo num carrinho a voadora estamos revendo o lance o Hugo tinha preferência não preferência esse tipo de jogada o goleiro também não pode fazer não é por ser goleiro que ele pode tudo a jogada pelo lado esquerdo atacando o time do Flamengo Ronaldo Angelim vai marcação pra cima dele tirou o Patrício nitidamente o Hugo tinha preferência porque ele estava com a bola mais em condição pra ele roubada de bola pelo meio Romulo escolheu o lado errado pra sair pro contra-gol e o árbitro deu falta no Romulo em cima do Marcinho rapidamente cobrada a bola do Flamengo volta a atacar pelo lado direito Renato Bruno Telles adianta tenta jogar a dobina Lucas Romulo bom toque agora pelo meio o Grêmio vai se movimentando com Alessandro Hugo acaba colocando no lado se atira em cima do Marcinho pede obstrução o árbitro não deu Lucas e a torcida vibra vai tocando movimentando o time do Grêmio tentava sair de trás se atrapalha toda acaba perdendo é o Hugo nesse momento tá reclamando com o árbitro Paulo Henrique de Godoy Bezerra tá dizendo que o Marcinho tá acertando ele sem bola fez aquele sinal da cotovelada enfim tá reclamando ali o meio campinho do Grêmio aí o Flamengo você revendo o lance anterior falta pra cima do Lucas Renato Augusto e o árbitro vai dar cartão amarelo pela jogada anterior pro Obina amarelo para o Obina amarelo para o jogador Obina e aí a falta em cima do Lucas cobrança de falta para o William nós estamos agora com 17 minutos passados deste 18 minutos passados deste primeiro tempo aí vem o Flamengo jogada na frente da área Lucas brigando teria havido um toque de mão do Lucas em cima do Renato Augusto o árbitro flagrou e marcou ele puxou com o braço vem a cobrança de falta para o Flamengo vai sair o levantamento de bola perigosa na mão do goleiro ainda Renato ele teria batido não sei se intencionalmente com o cotovelo no rosto na boca do volante Geovânio e continua rolando a bola o técnico do Grêmio pede que o Flamengo jogue a bola fora para cumprir o chamado fair play mas o Flamengo seguiu o jogo a torcida começou a vaiar e aí parou o jogo eu não tive a sensação da intenção do jogador Renato ele protegeu com o corpo usando o braço como normalmente o jogador faz com que tem a bola não, ele jogou o cotovelo veja como ele joga o cotovelo no rosto do Geovânio é porque ele quer evitar que o adversário chegue mais próximo dele então ele protege a bola com a perna e com o cotovelo ele distancia o adversário falta Batista é, foi falta sim ele tentou proteger como você falou Zé Alda tentou proteger e não deixar o Geovânio chegar muito perto mas o Geovânio já vinha quase que tentando dar um rapa e vinha então já com o corpo baixo e aí pegou um pescoço pegou na boca do Geovânio ali era uma proteção natural o jogador no meio campo normalmente faz isso com o cotovelo não sei, não pareceu a intenção de pegar no rosto mas sim de proteção e o Geovânio como já tinha dado o carrinho já vinha para dar o rapa na bola pegou no rosto aí o Flamengo mas foi falta o Manu reclama que o time não marcou que ficou esperando quer que o time saia tá fora do seu vídeo o técnico do Grêmio gritando o tempo todo com a equipe não tá satisfeito ele não tem razão para estar satisfeito, Batista com o rendimento do time? é, o jogo não é bom não o jogo tá muito disputado muito corrido, né os jogadores estão se empenhando ao máximo mas jogadas interessantes jogadas tramadas inteligentes que poderiam resultar em gol perigo de gols até agora não aconteceu o Manu Menezes, Zé Aldo que essa semana renovou o seu contrato com o Grêmio até o fim de 2007 vai ser o treinador da equipe na Libertadores do ano que vem o Grêmio que já começa a projetar, né a próxima temporada já praticamente encaminhando aí as renovações do zagueiro William também do Tchek vai tentar um acordo com o Hugo mas essa situação do jogador tá mais complicada até porque o Hugo interessa ao São Paulo e pode parar também no futebol russo no CSKA vem a jogada pelo lado esquerdo salvando lá atrás, ganhando, tocando o Patrício pela linha lateral movimentação pelo campo defensivo do Grêmio tenta a bola longa na direita agora Alessandro voltando com o Patrício aí abertura pelo lado direito Patrício Juan com ele Tchek a bola passa o Flamengo retoma, vai sair com o Renato Lucas marcando ainda Renato nas costas da zaga abertura pelo lado esquerdo volta Alessandro Giovani na cobertura colocando a bola pela linha lateral Zé Aldo e o grande problema da monotonia muitas vezes nesses jogos entre grandes equipes é que hoje nós não temos mais um jogador que desequilibre então os times dependem muito do coletivo das jogadas tramadas das triangulações e quando isso não acontece existe uma marcação forte como a de hoje entre Flamengo e Grêmio aí fica um jogo muito de meio campo falta aquela qualidade individual de um jogador que com o drible cria uma situação de perigo volta Flamengo aí vem o Flamengo vem bem Léo Moura tentou a finta pra cima do Lucas se atrapalha todo acaba perdendo olha a chegada boa do Obina pra fora bate o Obina ia fazer um golaço Obina numa jogada em que ele ganhou liberdade e aí com aquele faro de artilheiro você vê chegou batendo no bate pronto jogada perigosa em favor do Flamengo cobrança agora para o goleiro Galato você vendo vendo por todos os ângulos essa chegada no Flamengo e aí mostrando porque ele concorre a um dos candidatos a ganhar o título de centroavante da competição Alessandro boa jogada buscando atrás aí o Patrício faz o levantamento de bola pra grande área na perna esquerda não saiu bom não Romulo Léo Medeiros girou limpou de um lado pro outro sempre com a perna esquerda o Léo William tenta Bruno e a bola pela linha lateral é mas Aldo pra um centroavante que está concorrendo ao melhor essa bola ficando na frente dele sozinho ele e o goleiro pelo menos o gol tinha que ter acertado Obina perdão Batista Obina que é o artilheiro do Flamengo no campeonato brasileiro o Flamengo tem 40 gols Obina marcou 11 aí vem a jogada pela direita tentando se soltar o Grêmio com o Patrício pelo meio Lucas já passamos de 25 desse primeiro tempo 0 a 0 agora na jogada de profundidade muito longa bola nas mãos do goleiro Bruno agradece para o Flamengo que sai jogando Bruno tem pressa a ligação é direta lá no lado direito aí está Obina chegou atrasado antecipação boa do William o árbitro vai dar jogada perigosa agora do Léo Léo Moura em cima do Lucas que já foi convocado pelo técnico Dunga nessa fase de renovação da seleção brasileira o Lucas e é um dos concorrentes como a gente já disse aqui a posição de segundo volante de craque na posição de segundo volante desse campeonato brasileiro aí vai tocando o bala ao Flamengo sai de trás Renato buscando com Juan pelo lado esquerdo volta busca jogada novamente com o Angelin esse gol o Santos está subindo para 63 pontos o Grêmio com empate está subindo para 65 bola no Rômulo D'Eco a chegada é boa agora Hugo clareou prepara a batida Bruno para fazer a defesa ao Flamengo vem o Bruno foi boa a chegada do Grêmio chute cruzado reveja bate forte o Hugo para a defesa do Bruno permanece 0 a 0 Renato brigando de cabeça ganhando mais uma vez do Giovani o árbitro está dizendo que ele se jogou no corpo do adversário não gostou nada nada o Renato aí a posse de bola defensiva para o Grêmio sai tocando vai jogando com o Bruno Teles lá pelo comando pedindo o Rômulo nas costas da zaga na esquerda foi lançado o D'Eco veio pelas costas bem na antecipação Marcinho mas é escanteio bola parada para o Grêmio o D'Eco sempre vai lentamente para fazer a cobrança porque ele aguarda a chegada dos zagueiros é uma característica do time do Grêmio essa jogada da bola aérea e a presença dos seus zagueiros na área do adversário aí vem o levantamento do D'Eco coloca a bola alta Maidana Maidana cruzou na débitro ninguém aparece ninguém de fundo o árbitro já havia invalidado o lance ele flagrou alguma irregularidade é na verdade os jogadores do Grêmio estão pedindo um toque no braço do jogador do Flamengo que seria pênalti mas ele acabou confirmando o tiro de meta deu a jogada normal nitidamente não tem como se dizer que houve intenção do jogador Maidana cabeceou e estava com o braço aberto mas nenhuma intenção de tocar na bola o jogador do Flamengo era o Obina aí bola de meio com o Lucas na esquerda Bruno Teles Lucas tentou a devolução na frente com o Bruno lateral para o Flamengo vai tentar chegar através da cobrança do arremesso aqui pela direita com o Léo Moura já passamos de 28 minutos desse primeiro tempo o placar é de zero para o Grêmio zero também para o Flamengo Renato briga com o Giovanni Tcheco Hugo ficou indeciso não sabia para que lado sair Tcheco teve que segurar Giovanni ainda ele Marcinho marca pressão Giovanni Patrício na direita pede agora Alessandro bola com o Alessandro outro conhecido da torcida do Flamengo Alessandro Giovanni a bola no meio tirou Rodrigo Arroz Obina e agora a falta do Giovanni para cima do Obina impressa para cobrar cobrou com bola em movimento o árbitro vai dar amarelo agora para o Patrício para o jogo demora para fazer a cobrança o Flamengo aí pelo meio de campo vai tocando bola jogando curto pelo lado esquerdo sempre o Angelim se atrapalha tudo rouba bem a bola o Grêmio Hugo agora Rômulo Tcheco na esquerda não passou agora o Bruno Teles Zé Aldo só uma correção o cartão amarelo do Grêmio na verdade foi para o 5 Giovanni pois é pela falta exatamente o Patrício reclamou mas o cartão foi para o Giovanni e a intenção do Tcheco foi excelente eu ia dizer que era justamente o que está faltando tanto ao Grêmio quanto ao Flamengo jogada pelas pontas só que agora o Tcheco procurou um apoio e o Bruno Teles não avançou precisa o Grêmio precisa o Flamengo jogar com os laterais joga muito pelo meio levantando bolas para o miolo da área ali onde tem muitos zagueiros mas não joga pelo lado do campo é um vício que os times atualmente mesmo os times grandes estão tendo pouca jogada pelo lado do campo aí vem o Flamengo Léo Moura Bruno Teles com ele faz a proteção bola no fundo numa tarde muito bonita com muito sol em Porto Alegre a capital gaúcha até agora no 0 a 0 Grêmio e Flamengo aliás o Grêmio não vence o Flamengo há três anos são seis jogos sem vitória Romulo falta nele uma bola parada boa para o Grêmio o Giovani vai para cima do árbitro ele quer cartão amarelo também para o jogador do Flamengo é cercado o árbitro vai sair outro amarelo para alguém do Grêmio não era lance para cartão não Batista amarelo agora para Alessandro é, com reclamação aquela jogada ali que ele ia em direção ao gol realmente o jogador se jogou em cima do Romulo forçando a jogada e forçando a falta como ia em direção ao gol eu achei que os jogadores reclamaram com razão mas reclamaram muito assentosamente por isso eles não tinham dado o cartão que mereceria o jogador do Flamengo recebeu então o Alessandro Opsira reclamando da arbitragem de Paulo Henrique de Godói Bezerra o árbitro catarinense que está comandando o jogo e aí vem aquele velho desde o ano passado instituído o canto do torcedor quando dá um erro de arbitragem é um suposto erro de arbitragem Edilson Edilson é, porque tem a falta também né Zé Aldo que ela não é forçada a jogada de disputa de bola o jogador chega atrasado agora essa ele estava nitidamente em desvantagem e jogou o cor por cima do jogador do Grêmio aí vem Lucas para a cobrança Hugo partiu bateu boa defesa do goleiro Bruno é seguro Bruno outra tá com ele remeja pelo outro ângulo a cobrança e a defesa do Bruno segura tranquila agora o Vina Renato Augusto William brigando veio pelo lado roubando colocando bola pela linha lateral a cobrança de arremesso para o Flamengo o Flamengo não tem pressa vai tocando pelo meio Marcinho Renato aí a jogada com o Rodrigo Arroz Arroz na direita Léo Moura agora Renato Geovânio pressionando pressão de um lado pressão do outro Geovânio Lucas o Renato acabou errando o passe a gente falava Zé Aldo sobre a projeção do Grêmio né para 2007 com a volta do time Libertadores o Mano Menezes já renovou o contrato o clube tenta as renovações do William do Tcheco do Hugo e também do Geovânio que tem o contrato se encerrando no dia 31 de dezembro mas é certo que a folha o orçamento do Grêmio que hoje é de 870 mil mensais vai ganhar um reforço vai subir para 1 milhão e 200 mil e com isso o Grêmio aí espera contratar reforços para a próxima temporada o nome que interessa o principal nome hoje especulado aqui no Estádio Olímpico é o lateral esquerdo Marcão ex-jogador do Atlético Paranaense ex-jogador do Juventude que hoje está no futebol árabe só para confirmar o lateral Juan do Flamengo número 6 recebeu o cartão amarelo o parlere do ут neve-o vem-o elaimão Olha a bola do Romulo E olha a falta, olha a falta Cartão amarelo agora para o zagueiro do Flamengo Mas essa é curiosa a falta Que o jogador do Flamengo Que ganhou o cartão, ele não teve nitidamente a intenção Ele tropeçou no calcanhar do Lucas Foi o Léo Medeiros O Léo Medeiros, o oito Vamos ver, a bola do Romulo O lançamento E aí a gente já pega O Lucas caindo Aí não dá pra tirar dúvida não Desse ângulo não deu pra ter convicção Mas a falta anterior Que não deu o cartão Foi muito mais falta do que essa Então a arbitragem Era isso que eu queria chamar a atenção do Batista Mas que comece a perder Vem a cobrança agora para o Tcheco Nós estamos com 34 Vamos fechando 35 Neste primeiro tempo O placar é de 0 a 0 Vai autorizar o árbitro Paulo Henrique Ajeita o Hugo Há pouco ele bateu pra defesa do Bruno Tcheco também na bola Lucas saiu Aí vem o Tcheco Colocou Desviado a bola pra fora Linha de fundo Só tiro de meta para o time do Flamengo E o Bruno muito tranquilo Ficou apenas observando Viu que a bola ia longe do gol E agora vai buscar pra fazer a reposição Mas Heldo Completando sobre o Alexandre Pato É uma incógnita Para todos Porque ele vem treinando muito bem A gente escuta muitos elogios Sobre o futebol dele Mas é sempre treino secretos do Abel E a gente não tem conseguido Saber ou ver Os treinamentos dele Agora nos jogos Então começando a jogar como titular Vai ser bom Porque a expectativa era muito grande E agora Nesse início Estreando no time do Não é estreia Já tinha jogado Parece no time A Internacional Mas saindo como titular Dois gols Quer dizer Não poderia pedir Uma melhor coisa E aí o árbitro flagrando Uma falta em favor do Grêmio Pela direita E agora Um desentendimento Entre o assistente E o Léo Medeiros E o Léo Medeiros Que acabou de receber O cartão amarelo Léo tem que baixar a bola Ele já tem cartão Foi o que pediu o Ney Franco Já tem o cartão Tá pedindo o Ney Franco Ali com aquela calma dele Treinador mineiro Pedindo pro Léo Sair desse jogo Parar com esse tipo de jogo A cobrança mais uma vez Com o Tcheco Os zagueiros do Flamengo Sendo auxiliados Pelo centroavante Ouvino O levantamento é alto Muito forte E a bola passando Com falta do Hugo Pra cima do Rodrigo Arroz O árbitro flagrou a falta Nas últimas cinco vezes Que Flamengo e Grêmio Se enfrentaram A equipe gaúcha Não marcou sequer um gol Já disse o nosso Luciano Calheiros O Flamengo venceu 1 a 0 Copa do Brasil 2004 3 a 0 Pelo Brasileiro de 2004 E por 1 a 0 Também naquela temporada Pelo Brasileiro desse ano Houve dois empates Sem gols É, na verdade No primeiro turno Foi vitória do Flamengo 1 a 0 Gol do Renato No último minuto Até muita gente Dizendo que Foi a falha Do Marcelo Grohe Que hoje está No departamento médio Que na ocasião Era o goleiro titular Do Grêmio Essa disputa aí Que ele acabou travando Nessa temporada Com o Galato O último gol Foi lá em 2003 Do Anderson Lima De falta Vitória do Flamengo Por 2 a 1 No dia 26 de novembro 26 de outubro E o Gilberto Marcou pro Grêmio E a bola tocada Pela linha lateral A cobrança pela esquerda Aí Bruno Teles Vem sem marcação Achei a cade boa Não foi bom não O levantamento Parece perdido O Romulo O Jacota de gols Dá a sensação De que esvaziou Esgotou Eles chegam no Grêmio Fazendo gols Depois parou Entrada forte Agora do Maidana Na maldade Vai ganhar cartão Vai ganhar o cartão Amarelo Terceiro cartão amarelo Do Grêmio Nesse primeiro tempo O Flamengo Também tem 3 cartões O Maidana foi No tornozelo Por trás Pra cima do Obina Numa jogada Em que ele estava No ataque Sem dúvida Jogada pra cartão amarelo E o árbitro Muito tranquilo Ninguém reclamou O Maidana parece que sabia Que ia ganhar o cartão E ele Paraná continua Na briga por uma das vagas Olha a falha Olha a falha Rodrigo Arroz Erra agora Aquele que seria O gol do Grêmio Hugo Acaba jogando Pra cima do Bruno Grande saída Do goleiro do Flamengo A cobrança da lateral Pela esquerda Alessandro Tirou o Fernando Da jogada Rodrigo Arroz Com o Hugo Vai tentar Finta Clareou Rodrigo C Dentro do escanteio Outra bola Parada Para o Grêmio Aí o lance anterior O Hugo ficou Sem aquela necessária Distância Pra ganhar Pra decidir o lance Com um pouco mais De tranquilidade Aí jogou a bola Em cima do Bruno Vem a cobrança do escanteio Bola jogada na área Bem Bruno Já é nome do jogo O goleiro do Flamengo Agora Batista É O Grêmio é melhor Zé Aldo O Grêmio é melhor Pressiona mais Apesar de não ter Um futebol brilhante Não ter muita qualidade Quando ataca Mas pressiona Muito mais que o Flamengo Joga mais no campo do Flamengo Mas precisa Como eu disse A aproximação maior Desses jogadores E principalmente Perder o medo Bruno Teles e o Patrício Pra jogar pelos lados do campo Porque jogadores de meio campo Precisam muito Do apoio desses jogadores Pelos lados Pra abrir a defesa Se eles ficam muito atrás E eles estão ficando Muito atrás Pra marcar ninguém Porque o Flamengo Joga só com o Bina na frente Aí os jogadores Não tem pra quem dar a bola E tem que afunilar Certo o jogo Volta a atacar o Grêmio Patrício Acaba passar pela marcação Acaba não conseguindo A gente falava Sobre as projeções Do Grêmio pra 2007 Pra Libertadores No Flamengo A prioridade da direção É primeiro Enxugar a folha Né Dispensar alguns jogadores Que hoje não estão atuando E que tem salários Considerados altos Na folha de pagamento Do clube O Luizão por exemplo Que vinha se recuperando Já há vários meses Com problemas musculares Um problema no pé também Enfim Esse jogador Teve o contrato rescindido Essa semana Um acordo Entre o jogador E o clube O César Ramírez Ganhou férias antecipadas O Flamengo vai tentar Emprestar esse jogador Só que o problema É que o clube Deve 500 mil reais Ao jogador E o César Ramírez já disse Que enquanto não receber Ele vai cumprir o contrato Até o fim Enfim E sobre as especulações São muitas as especulações Em cima de prováveis reforços Pro Flamengo Na próxima temporada Mas a tendência O mais forte por enquanto O mais próximo De um acerto É o Carlos Alberto Que disputou o Campeonato Brasileiro Pelo Corinthians E também o zagueiro Moisés Ex-cruzeiro Que estava no futebol russo O Flamengo atacando pela direita Sai de primeira agora Com o Alessandro Hugo se solta Na direita pelo corredor Tem Patrício Vai bola com ele No comando Rômulo O Grêmio vem A finta é boa Nas costas da zaga Está colocado o Alessandro Bola nele Aí a jogada de flanco Para cima do Rodrigo Arroz Parou Retoma com o Patrício Por dentro Agora com o Hugo Ganhando na marcação Nas costas da zaga Que bela bola Aí a chegada é forte Olhou Caprichou Bruno Para fazer a defesa Para o Flamengo Ficou sentido O jogador do Grêmio Você revendo o lance Da disputa de bola Ficou sentido Levou a pior No Maidana O Paraná O Paraná fez um gol Está ganhando Do São Caetano Está na briga ainda O time do Paraná Que com esse gol Está pulando agora De 56 para 59 pontos O Vasco da Gama Vai perdendo para o Santos O Paraná portanto Hoje estaria à frente Do Vasco Aí a bola recuada Para o goleiro Galato Aqui pelo lado esquerdo Sai tocando Batendo com o William Vai Lucas O torcedor Não para de cantar Mas o time aos poucos Vai sentindo Que não será tão fácil Não essa tarefa De fazer a vitória Para cima do Flamengo Bom passe agora A chance é dele Tira pau em cima Do zagueiro Rodrigo Arroz Salva o time do Flamengo Escanteio para o Grêmio Pela direita Agora o Carrinho Se projetando Se atirando Para evitar o gol Do Rodrigo Arroz Foi fundamental Quase no bico da área Jogada do Rômulo E era da pequena área Aí vem a cobrança Do escanteio Salvando o Renato Está sumido do jogo o Renato Voltou agora com o Patrício Alessandro Tentou a jogada pela ala Devolução de bola Para o Alessandro Boa chegada O cruzamento por dentro Maitana aparecia O zagueiro tirou Era o Albina Dentro da área Uma mini pressão Do time do Grêmio Salvando o Flamengo De novo 44 Vamos para o final do jogo Agora até agora O Alessandro É o grande nome do Grêmio No ataque Porque é o jogador Que mais se movimenta E que inteligentemente Busca os espaços Agora nas costas Dos jogadores Abrindo o jogo Jogando pela ponta E justamente fazendo Essa ultrapassagem Sendo um jogador surpresa Não é surpresa para mim Porque já vi O Alessandro Justamente jogar Quando depois de A gente conheceu ele Na lateral do campo Ele passou a jogar no meio Fez uma grande partida Quando voltou a jogar No meio campo É um jogador Que realmente se movimenta Bastante E é muito inteligente Para ocupar esses espaços Vazios E agora o Marcinho Está sendo retirado Lá no carro O Marco Ele levou a pior Na disputa Dentro da área Agora faz o sinal De positivo Mas o Paulo Henrique De Godoy Bezerra Mandou que ele saísse Pelo carro O Marco Mas parece que vai voltar O jogador Por precaução O Romulo Que é volante Está no aquecimento Aqui no banco de reserva Do Flamengo O Palmeiras permanece Nos seus 43 pontos Ainda com um pequeno risco Dois minutos Zero Grêmio Zero Flamengo No estádio Olímpico Em Porto Alegre 45 Vamos a 47 Rodrigo Arroz Lucas Fintou e foi-se embora O Rodrigo Ainda ele Vai se aproximar Da entrada da área Escorregou o Tcheco A sobra De longe Bate o Léo Joga pra fora Léo Medeiros Linha de fundo Tiro de meta Para o Galato Aí ele Pegou sem marcação Flamengo quando chega Vai conseguindo Alguns espaços Interessantes Nesse primeiro tempo Batista É mas uma jogada Agora individual Daquilo que a gente falava Já no início do jogo Que estava faltando Uma jogada individual Que você abra A marcação Você ganha Do seu marcador Foi agora que fez O jogador Do Grêmio de defesa Conseguiu dar uma janelinha No Lucas Meio sem querer Mas aconteceu E aí ele foi Passando pela marcação Abriu os espaços Só que depois O passe dele Não foi bem feito Porque como zagueiro Ele não teve Aquela precisão no passe Mas é isso que falta Jogadas individuais É nisso aí Que você abre uma defesa Os times hoje Jogam mais coletivamente E isso aí Sempre resulta Em que você espera Como não existe A categoria individual De jogador Qualidade técnica Sempre com gol de bola parada Aí vem o Grêmio Levantamento de bola Pelo meio Recuperando a zaga Sai o Flamengo Tocando agora Com Léo Moura Renato Uma finta bonita Vai começar com o seu assistente Para ver se está tudo certo Fora do campo E agora está retornando Lá para o meio do gramado E vamos então Agora sim Para o começo Do segundo tempo De partida Paulo Henrique de Godoy Bezerra Vai autorizar a bola Está rolando No segundo tempo Aqui em Porto Alegre Aí o Flamengo Sai movimentando Com o seu lateral direito Léo Moura Renato A boa roubada Do Rômulo Alessandro Joga atrás Se apresenta o Patrício Devolvendo bola Com o Alessandro O movimento do Grêmio Foi lateral Permitir que o Flamengo Se recompusesse defensivamente E aí agora o Lucas Fica olhando para o árbitro Diz que levou uma pegada Por trás do Marcinho Aí tocando bola Pelo seu sistema defensivo O time do Flamengo Começo de partida No segundo tempo Bruno Telles Sai tirando Faz a jogada pelo meio Com o Rômulo Marcação do Ronaldo Angelim para cima dele Sobra do Grêmio Vem com o Geovânio Aí na frente da área Pede o Rômulo Ele prefere a jogada Com o Patrício Bom passe do Patrício Proteção da zaga Do Flamengo Léo Medeiros Ainda o Léo Agora o Fernando Foi pressionado Pelo Thiago Colocou a bola Pela linha lateral Patrício cobrando Ainda com ele Muito alto Levantamento No outro lado De cabeça Só fez aquela escorada Jogou a bola Para o fundo Escanteio Para o Grêmio O Léo Moura Parece não sentir medo De ser nem escanteio Para o Grêmio Essa é a principal arma Do Grêmio A jogada de bola parada Com a projeção Dos seus zagueiros Para a área Para tentar o cabeceio Mas o Léo Contra ele colocar Na lateral e no fundo Jogou para o escanteio Agora vem a cobrança Tcheko O árbitro parou Porque vai advertir Os jogadores Que se agarram Dentro da área É o Romulo E o Léo Medeiros O árbitro parece Exagerar um pouco No gesto Pode impor A sua autoridade Sem ficar abradando Dessa maneira Agora sim Vem a cobrança Bola perigosa Tirando Fernando Não saiu não Outro escanteio O Lucas Protege Deixa a bola sair Pelo fundo Outra cobrança De escanteio Para o Grêmio Reforçando Como você diz Tem que deixar Porque se agarrar É pênalti Aí dá o pênalti Vem a cobrança Bola boa Para fora Rômulo Tem sido muito infeliz Nos últimos jogos Quanto a finalização O centroavante Rômulo Livre Livre na área Reveja Vem o levantamento A bola passou Da zaga Ele subiu Em condição A bola estava É bem verdade Um pouquinho atrás Da linha do corpo Ele teve que se jogar Para tentar o cabeceio Pegou embaixo Jogou a bola Para cima O grande problema Também nessas jogadas De escanteio De faltas É que o juiz Não tem coragem De dar muitos pênaltis Que acontecem Eles olham E parece que tudo Que acontece dentro Da área Se não for Uma tentativa De assassinato Ali O juiz Deixa passar Aí Renato Subiu com o Maidana A sobra Caiu com o William Aqui pela direita Patrício saindo O Rômulo Zé O artilheiro do Grêmio Nesse campeonato brasileiro Com 10 gols É a última vez Que ele marcou Foi na vitória do Grêmio Por 3 a 2 Sobre o Atlético Paranaense Na Arena da Baixada No dia 12 de novembro Aí a cobrança Do arremesso Rômulo Errou o passo E aí a falta Agora do Maidana Pra cima do Obina Tá dizendo pro árbitro Que o Obina se jogou Tá tentando convencer O árbitro Mas a falta Já foi marcada Grêmio e Flamengo Não se enfrentam Em Porto Alegre Dia 12 de 5 De 2004 O último confronto Deles em Porto Alegre E o jogo Tá parado O árbitro Marcando cobrança De falta Para o Flamengo Aí pela meia esquerda Rolando a bola O Léo Medeiros Veio de trás Rodrigo Arroz Com velocidade Vai se soltando Rodrigo Na frente da área Renato Augusto Por dentro Bola boa Agora pra Juan Um tapa Do goleiro Galato Pela linha de fundo O Bandeira Diz que ele não tocou Tiro de meta Para o Grêmio A chance do Flamengo Na enfiada De bola pra Juan Reveja Ele bate por elevação E o Galato Chegou atrasado Na bola Quando ele chegou A ponta do dedo A bola já havia passado Outra boa oportunidade Para o Flamengo É E uma bonita jogada Do Flamengo agora Olha o que é justamente Aparecer um jogador De surpresa Dentro da área Tirando a zaga O Romulo sem querer Acabou atingindo O jogador do Flamengo Apesar né Que foi um exagero Porque o Juan É lateral esquerdo Ele estava lá na direita Mas apareceu E olha a complicação Que ele causou lá Isso aí que se pede Um jogador de meio campo É essa iniciativa Você sai da marcação Natural Aquela O trivial Que acontece Quando os treinadores Organizam o seu jogo Agora quando você está No ataque O jogador tem que ter Movimentação Ele precisa sair E surpreender o adversário E o Romulo O Zéldo Recebeu o cartão amarelo Nessa jogada O jogador do Flamengo Ficou sentindo O árbitro sentiu a pressão E percebeu Que havia de fato Acontecido a agressão E aí o cartão E aí vale a informação Viu Zéldo Amanhã o Romulo Já está de férias Sai tocando Movimentando o time Do Flamengo Renato Estamos no segundo Tempo de partida Já chegamos a cinco minutos Passamos de cinco minutos E aí outra vez O jogo para Falta agora Em cima do Tcheco É o Tcheco agora Levou um tapa Na orelha Que o juiz deixou passar O juiz está se perdendo Nessas jogadinhas De lançamento de braço Para os lados Cotovelo para trás Deixou passar Foi realmente um tapa Na corrida O jogador do Flamengo Do Centroal Você percebeu Bateu na cabeça E o Tcheco colocou A mão no rosto Está fazendo aquela cena Está valorizando Não deu para perceber Que tenha havido Tanta gravidade assim Mas houve o tapa Houve a intenção Ao menos Já recebeu Um tapa na orelha Aí o jogador do Flamengo Reclamando O Flamengo Que geralmente Costuma ter A melhor Outro amarelo É para o Fernando Zagueiro do Flamengo Número 4 Está recebendo O cartão amarelo Mas o Flamengo Geralmente tem Uma das melhores médias De público Do Campeonato Brasileiro Só que esse ano Por exemplo O Grêmio Ganha do Flamengo O Grêmio tem a melhor Média de público Do Campeonato Brasileiro Com 25.528 torcedores Por partida O Flamengo tem apenas A quarta melhor média Com 16.270 torcedores Aí o Grêmio Recuperando pelo meio Rômulo Alessandro Lucas livre Devolveu a bola No Rômulo Vai chegando pelo meio Errou o passe Facilitou o trabalho Da defesa do Flamengo Tirando pelo lado esquerdo O Juan O Rômulo não acompanha Não tinha nem como acompanhar A bola no fundo Só reposição para o Flamengo A jogada do Grêmio Aí vai tocando o Maidana O argentino Maidana Alessandro Marcinho vem para cima dele Na esquerda Bruno Teles Boa finta Limpou Arrancou Vai-se embora O lateral do Grêmio Abertura na esquerda Agora para o Hugo Alessandro Devolução para Bruno Teles Não houve nada Jogador do Flamengo Tropeçou Teve sorte Agora o Marcinho Conseguiu ainda evitar A recuperação da bola Pelo Grêmio Cedeu o arremesso Lateral cobrado Hugo Bruno Teres Saiu o cruzamento Contra o corpo Do Rodrigo Arroz Olha só Fernando vai ganhar vermelho Já tem amarelo Aí está o amarelo E agora Vermelho para ele Sem dúvida Não tem dúvida nenhuma A entrada que ele deu Foi muito 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 maldosa Não sei se chegou a pegar de jeito Pegando ou não pegando A maneira como ele entrou na bola Se pegasse de jeito Quebrava a perna Ainda bem Tomara que não tenha Parece que pegou Tomara que não tenha acontecido Porque olha Foi uma entrada Que eu vou te contar uma coisa Que é isso E ele está reclamando A imprudência do Fernando Que ali do outro lado Está um colega de profissão É um menino Um jovem Que está para ser vendido Para o futebol europeu Que o Grêmio tem a esperança De resolver os seus problemas financeiros E de montagem de um time Para a próxima temporada Com a venda dele, Lucas E uma fratura agora Seria uma tragédia Uma tragédia Não só para ele Individualmente Para o jogador Lucas Como para o próprio clube Então o Fernando Nesse sentido Foi muito imprudente E o Grêmio O técnico Mano Menezes Prepara a primeira modificação Na equipe Não sei se no lugar do Lucas Parece que o jogador Já está ok Mas o Mano conversa com o Ramon Que era uma alternativa Inclusive Que o Mano cogitava Para começar a partida Hoje contra o Flamengo Mas não tinha essa dúvida Entre o Ramon E o Alessandro Aí vai saindo o Lucas Ele segura o tornozelo Do pé direito Com a mão Não é o tipo do jogador De fazer De fazer a encenação Batista Não Certas atitudes De jogadores Olha aí Está correndo Felizmente Agora a entrada Que deu o Fernando Brincadeira Não pode Pode acontecer Com uma raiva E a bola estava Ali em disputa ainda Não era o lance De jogada de gol Nunca estava Recuperando essa bola Mas nada 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 Justifica Esse tipo de entrada Com a perna Da maneira Como entrou Brincadeira Para frente Se pega realmente O jogador está tentando Recuperar a bola Se pega na canela Pega na perna Quebra Aí vem a cobrança Do Tcheco Deixou para Giovânio Partiu a batida Bola nas mãos Do goleiro Bruno Bem posicionado Fazendo a defesa Bruno O Ramon Zeldo Camisa 17 Vai entrar no lugar Do 7 Alessandro Já voltou o Lucas Vem aí Ramon No Grêmio Informação Do Luciano Calheiros O torcedor Aplaude Alessandro E o Batista Apontou Como o principal jogador Do ataque do Grêmio No primeiro tempo Vai tentar ganhar Um jogador Com mais altura Com mais envergadura Busca o resultado Do Grêmio E coloca Ramon Em campo Toca o Flamengo Léo Moura Djeko na bola Falta marcada Pelo árbitro Aí a falta Para o Flamengo Que agora tem 10 homens Fernando expulso Renato Faz a jogada Pelo meio Boa tabela Passou agora A bola do Renato Era com o Renato Augusto Que ele tentava Fazer a tabela Rômulo Na dividida Com o zagueiro Ficou indeciso Sem saber Para que lado Sai o Rômulo E consertou O Ronaldo Angelinho É na verdade O Paulo Henrique Bezerra Está marcando A falta No lance Do Rômulo Em cima Do Ronaldo Angelinho Fiquei na dúvida Se foi a falta Do Rômulo Ou alguma outra Irregularidade Mas a verdade É que o Mano Ficou muito irritado E deixou inclusive O banco de reservas A bola é do Grêmio Checo Pede falta O árbitro não deu Só que a Herreira Está no departamento médico Não está nem relacionado Para a partir da noite O Rômulo Não está fazendo Uma boa atuação Seria por aí Que se poderia Encontrar uma explicação Para o grito Do nome do Herreira Ou Batista É o Rômulo Precisa de parceria Lá na frente Está muito isolado Então entrando o Ramon É um jogador Também que tem que entrar Mas fazer companhia Para ele lá na frente Para poder jogar Tabelar com alguém O Rômulo realmente Fica isolado A jogada de lado Não acontece De linha de fundo Então aí a bola Quando chega Chega sempre a dividir Pelo meio Com dois zagueiros Vai sair da cobrança Do escanteio Levantamento Para a área A cobrança foi Do Léo Medeiros Lá pelo lado direito E a bola mais uma vez Pela linha lateral Outro arremesso Para o time do Flamengo O Tesealdo Talvez a Chamar pelo Herreira É que talvez a torcida Quisesse que entrasse o Herreira Para um jogador Mais de ataque Para fazer companhia Justamente ao Rômulo O Ramon recua muito Agora O torcedor não sabia Talvez que o Herreira Não estivesse no banco Porque realmente É um jogador Que cai pelos lados E abre muito A defesa adversária Errou agora O zagueiro do Flamengo Se atrapalha todo o Léo Hugo Arranca em velocidade A chegada É boa para trás Agora Rômulo Bateu Bruno Outra grande defesa Do goleiro Bruno E aí vai justificando A indicação dele Como um dos goleiros Selecionados A craque da competição Agora Que golaço Que está pintando De novo O goleiro Bruno De novo Salva Bruno Incrível O que acontece No Olímpico Em Porto Alegre A jogada Do Jack Foi espetacular E a esse goleiraço Do Flamengo Veja que ele salva A sobra Cai no pé do Hugo Ele salvou de novo Bruno Outra vez Bom agora Isso aí dá ânimo Para o time Que está jogando com 10 E causa um certo Uma certa incerteza Uma certa dúvida No adversário No atacante Do time adversário Quando vê pela frente Um goleiro Com uma tarde Tão inspirada Como essa Batista É O jogador A ser batido Na defesa Do Flamengo O Grêmio consegue Chegar Muito mais fácil Na área Do Flamengo Agora com um jogador A menos Sem dúvida nenhuma Abrir Um sujo espaço E o Grêmio agora Começa a jogar pelas pontas Olha lá Bruno O Bruno Acompanha apenas O cruzamento Foi do Hugo É O Hugo está começando A cair na lateral esquerda Claro que agora Com uma menos O Flamengo Não consegue acompanhar Nessa marcação E é isso que o Grêmio Tem que fazer O Grêmio tem que procurar Abrir seus jogadores Para abrir também A defesa do Flamengo E O Bruno lá Está fazendo milagres Na história do Campeonato Brasileiro Grêmio e Flamengo Já se enfrentaram 16 vezes Aqui no Estadio Olímpico Foram 8 vitórias do Grêmio 6 empates E apenas 2 derrotas Nesses 16 jogos Em Porto Alegre O Grêmio marcou 21 Sofreu 7 Aí toca a bola O Grêmio Checo na esquerda Hugo Jogando aberto Como se fosse ponteiro Lá no fundo Pé de Bruno Pérez Tentou fazer uma firula Acabou perdendo Mas ganhou o lateral Hugo E quis dar um lençol Um ganchinho Para cima do lateral Léo Moura É, mas quis inventar O Bruno Pérez Estava pedindo a bola Há horas Tem que dar a bola Tocar o passe Para justamente Fazer com que os jogadores Do Flamengo Corram de um lado Para o outro Até aparecer o espaço Bruno Hugo Na contramarcha Ganhou Conseguiu chegar no fundo Romulo A zaga tirando A pressão agora é do Grêmio É toda dele Um jogador a mais Vai chegando Checo Recuperando o Marcinho Balão para o campo De ataque Não há ninguém Até o Obino Lá atrás ajudava A defesa do Flamengo E a torcida Agora sentiu O momento do time Já passamos dos 15 Temos agora 16 minutos Aí vai tocando o Giovânio Abertura de bola Pelo lado esquerdo Vem Grêmio O placar 0x0 Não interessa o Grêmio Vai bola para a área Retirando a zaga Lateral rapidamente Vai ser cobrada Pelo Giovânio O Grêmio não dá trégua Para o Flamengo Que atrás espera Aí Lucas Agora Ramon Sem marcação Abertura com o Patrício Pelo lado direito Pediu Ramon Volta com ele Tcheco Lucas pede Ele cruza direto Força demais Acompanha apenas o Bruno Aí está o goleiro do Flamengo Sem pressa Já temos 17 minutos Do segundo tempo de partida A média de gols Do confronto entre Flamengo E Grêmio É de 2,5 gols por jogo Já foram marcados 203 gols Em 81 jogos Em campeonatos brasileiros A média cai um pouquinho É de 2,3 88 gols Em 38 confrontos De campeonato brasileiro Aí Bruno Teles Traz bem a bola Até o meio de campo Encontra Lucas No comando Romulo Joga agora com o Tcheco Na direita Patrício Está livre Vai fazer o levantamento Ramon Tirando a zaga do Flamengo A bola voltou aqui Pela direita com o Giovânio Na frente da grande área É colocado pedindo o Hugo Aperto na esquerda Aí vem cruzamento Fechado Hugo Gol Ramon Entrou a pouco E acaba fazendo Oportunisticamente O seu gol Na jogada do Hugo Pela esquerda E aí toda a alegria Dos jogadores do Grêmio Veja como ele se antecipa O goleiro Bruno O cruzamento veio A zaga ficou Tem um homem a menos E aí se antecipa bem É o goleiro Bruno Ramon Para fazer o Grêmio Um Flamengo Zero É dessa vez não deu Para o Bruno não A bola foi bem colocada E o Ramon Inteligentemente Se antecipou a zaga A bola caiu no seu pé Só foi Desviar E era a pressão natural Do Grêmio O gol Parecia que era uma questão Realmente de tempo Porque o Flamengo Com um a menos Recuou todo Deu muito espaço Para o Grêmio E o Grêmio Inteligentemente Começou a jogar Pelo lado do campo Principalmente pela esquerda Lá com o Hugo O Hugo abriu bem Começou a abrir a defesa E fazer cruzamentos E é isso aí que faltou No primeiro tempo No segundo tempo Agora com um homem a mais O Grêmio tirou para o bem O Grêmio Zé Aldo Que chega a 62 gols No Campeonato Brasileiro Esse foi o sétimo Do Ramon Na competição O Grêmio agora ganha Por um a zero O Flamengo sai Léo Medeiros Bola na esquerda Juan Renato Augusto Ganhou do Patrício Vai o Renato Na frente da área Pediu a bola O Renato O Renato Augusto Esperou Faz jogada mais atrás Léo Medeiros Aí na direita Léo Moura Léo Medeiros de novo Geovânio Volta a bola Ainda o Flamengo O Flamengo Está marcando impedimento Do Bina É e o Geovânio Preocupa Acabou recebendo um pisão Ali me parece No pé direito Ficou sentido Está caindo no campo Parece que vai levantar Ali está tudo bem Com o jogador do Grêmio Aí a movimentação Agora do Grêmio Nós estamos Levendo o lance Na disputa de bola Do Geovânio Acho que por sorte Do Geovânio A bola para Bruno Teles Ganhou o fundo do campo Vai cruzar Ainda ele Se enrosca Conseguiu direto O goleiro salvando Agora Na gole Incrível o que acontece Com o Romulo Ele perdeu o gol Sem goleiro Agora Volta a bola Na esquerda Hugo Na finta Clareou Ganhou Lá dentro A saca do Flamengo Salvando Consertou O Juan E o técnico Ney Frank Vai mexer Ele sentiu que Está muito exposta A defesa O time está passando Por uma pressão Muito forte E bem gente nova Aí Renato Derrubado pelo Romulo Marcada a falta Em favor do time Do Flamengo Mas isso acontece Na carreira Dos grandes goleadores O Batista É Pegou muito em cima A bola veio no alto E ele não conseguiu Pegar de jeito Na bola Aumentar a direção Algo Pegou muito Embaixo da bola O seu pé Mandou no posto Realmente como você falou Não tinha mais goleiro Mas é uma jogada Do Grêmio Novamente Pela Ponto esquerda Que o Hugo Foi quem iniciou Daqui a pouquinho No Flamengo Felipe Gabriel Número 19 Aí o Flamengo Juan Patricio marcando Cruzamento fechado Galato Para fazer a defesa Aumentando o Hugo Sem necessidade Zeldo Felipe Gabriel Número 19 Vai entrar no lugar Do 10 Renato Augusto A primeira alteração Na equipe do Flamengo Sendo o Calheiros Confirmando Felipe Gabriel Vem aí Aí vai Grêmio Patricio Tenta o cruzamento Encontra a marcação Em cima Ainda o Angelim Pressionou Pressionou E colocou a bola Para escanteio Ronaldo Angelim O 9 Da defesa do Flamengo Acompanhão Acompanhamos ali O Mano Menezes Dando orientação Na beira do campo Pro time do Grêmio Que vai ganhando O gol do Grêmio Matou a saída De bola do Flamengo Cedendo tiro De meta Nós só temos um jogo Zero a zero Numa rodada Com muitos gols Esta de número Trinta e sete Do campeonato brasileiro É Tandor Neifranco Optou por botar Mais um homem na frente Para tentar Sair do sufoco Com a saída Do Fernando Lá de trás Acabou o homem Da sobra do Flamengo Aí Optou por ficar Com a zaga normal Com quatro jogadores De defesa Mais um meio campo Para dar combate E um jogador na frente Tentando a saída de jogo Aí vem Grêmio Romulo Marcação Chega o filme Para cima dele Mas o árbitro diz Que não houve nada Só tiro de meta Para o time do Flamengo Aí veja Apressando o Angelinho Mas na bola Não houve nada mesmo Aí o Felipe Gabriel Você vê o Obina Marcado pelo William São algumas das imagens Do Estádio Olímpico Em Porto Alegre 1 a 0 Grêmio Em cima do Flamengo O William Marcinho Hugo vai com ele Tenta o Felipe Pela direita Bruno Teres E a bola pela linha lateral O árbitro marcando Arremesso para a defesa Do Grêmio O primeiro confronto Entre Flamengo e Grêmio Na história do Campeonato Brasileiro Aconteceu lá em 1971 No dia 5 de setembro de 71 Com o jogo no Maracanã Terminou um para o Grêmio Um também para o Flamengo Samarone para o Flamengo E Caio para o Grêmio Torcida cantando Toda empolgada com esse 1 a 0 Do Grêmio no Flamengo Lateral pela direita Em favor do time Rubro Negro Aí vai tocando Renato Léo Moura Um passe atrás da linha de zaga Teve que voltar para buscar Dominando completamente Agora Juan E aí jogando com o goleiro Bruno Rola longa no campo de ataque Na esquerda Léo Medeiros perdendo Vem o Grêmio de novo Geovânio Lucas pela esquerda Sempre se espera muito do Lucas O que está te parecendo A atuação dele hoje Batista? Hoje é uma atuação discreta Está se movimentando bastante Procura espaços no campo Mas tem dias que a bola não chega E ele hoje está tentando Está buscando Seu espaço Essa movimentação é a mesma Mas ele parece que está sempre Em um lugar errado Quando a bola está de um lado Ele está do outro Como agora Ele procurou para o lado esquerdo A bola não chegou Agora vem para o lado direito A bola está no lado esquerdo Isso aí às vezes acontece com o jogador Mas a movimentação dele é a mesma O jogador sempre De uma hora para a outra Com essa movimentação Pode aparecer bem na frente Aí vem cobrança de falta Lá pela ponta esquerda Posicionando o Tcheco Para jogar na grande área Passamos de 26 minutos Do segundo tempo Placara de 1 a 0 Grêmio Atravessada de bola com o Lucas Aí ele prepara a batida Bate forte Mas joga para fora Linha de fundo Pegou muito embaixo Uma das revelações Do campeonato brasileiro O volante do Grêmio Lucas Pegou muito mal Você vê desse ângulo Como a bola foi longe Depois que o Grêmio Ficou com 1 a mais O jogador que Começou a jogar muito Com muita inteligência Ou o ordem também Do treinador Ou ele dentro do campo Também teve essa iniciativa Foi o Hugo Ele começou a ocupar O lado esquerdo do campo Começou a abrir a defesa Do Flamengo Que sem o homem da sobra Que era o Fernando Ficou mais exposto Olha lá Ele está sempre por aquele lado E a defesa é obrigada A sair pelo lado E aí sobra o espaço no meio Hugo ganhando Cruzando agora com o Romulo Bate mais Bate mal Joga para fora O árbitro deu um escanteio A bola raspou no zagueiro No zagueiro do Flamengo Esquanteio para o Grêmio Lá pela ponta esquerda Vai chegando o Tcheco Para jogar a bola Para a grande área Você revendo o cruzamento Do Hugo E o Ronaldo Angelinho Último a tocar na bola Volta a cantar O torcedor do Grêmio No estádio Olímpico 1 a 0 Grêmio Agora o Tcheco O levantamento é perigoso Para fora de novo Ramon E o Willian atrás dele Em melhor condição Para tentar o cabeceio Aos 28 minutos Deste segundo tempo Aí vai voltando o Ramon Reveja agora desse ângulo Como o Willian Estava atrás dele chegando A bola dominada Pelo zagueiro Willian Felipe Gabriel Acaba sendo pintado Entrou na velocidade Perdeu o tempo da jogada Bruno Telles Hugo Empurrado o Romulo Armão contra golpe Agora com o Obina E aí o Lucas Cometendo a falta pelas costas Mata a jogada do Flamengo Tem pressa para cobrar O Léo Medeiros O Mano reclama aqui A impressão que ficou Para ele né É que o Obina Teria atingido antes O Lucas Está dizendo aqui Agora mais uma vez O Hugo Que está jogando Tecnicamente muito bem Lá pelo lado esquerdo Está encontrando espaço Está se movimentando Tentou fazer uma jogada De efeito E o passe não Saiu bom para o Romulo O Romulo tentou Arredondar atrás E aí acabou criando Contragolpe para o Flamengo É o Hugo Está enfeitando É realmente tem hora Está jogando Taticamente bem Tecnicamente Não cai para o lado esquerdo Não sai da sua Da séria bem Só que às vezes ele inventa Aí vem a falta Renato Que chutaço do Renato A bola passa muito próxima Acompanhou apenas o Galato Mais um foguete Do Renato pela linha de fundo Tem vezes que realmente O Hugo exagera Ele quer fazer a jogada Individual Demora Atrasa As jogadas do Grêmio Quando tem que ser em velocidade Esperando que o jogador Deu o bote Para dar um drible bonito Isso aí Que não pode acontecer Porque quanto mais rápido jogar Mais facilidade Mais espaço vai aparecer Porque aí a defesa Tem que se movimentar Ronaldo Angelinho fazendo a falta E o Hugo para fazer a cobrança A carreira do Flamengo Vai ficar sobre a linha Da grande área Pelo lado esquerdo E ao lado Do Hugo também colocado O jogador Lucas Com a cobrança Checo também na bola Quando sai gol Agora do Palmeiras Fabiano Ehler contra Quatro Inter Um Palmeiras Você acompanhando A cobrança de falta Ensayada Bola rolada para o Hugo Girou Bate em cima Do próprio Ramon Essa falta ensayada Eu não tinha visto ainda não Batista O chutador Vai ficar de costas Para o gol O adversário É Às vezes acontece Volta Tentava dar socorro Agora o Léo Medeiros Acaba o Ramon chutando a bola Contra o corpo do Léo E ganhando o arremesso manual Deco Lendo a zaga ganhando o Felipe Gabriel Lucas na entrada da área Tentou a finta Perdeu para o Léo Medeiros Esse é o Flamengo Com o Marcinho Léo Moura Aí vem o Flamengo A bola atravessada pelo lado esquerdo Para Juan A batida desviada Atravessada pela linha de fundo A bola batida pelo goleiro Galato Bruno Teles Aí no meio Aí no meio o Flamengo Agora com o Renato Renato se movimenta na esquerda Vê bem colocado Juan sai com ele No comando Felipe Gabriel E a falta no Juan Vai receber o cartão Ramon E o cartão amarelo Para o autor do gol Da vitória parcial do Grêmio Ramon É E o Flamengo está conseguindo Mais facilidade para sair jogando Do meio Principalmente pelas laterais do campo O Grêmio afluxou na marcação E esse às vezes é o problema Quando o time fica com um a mais Os jogadores sempre passam A responsabilidade de marcar Para o outro E aí nenhum marca E aí complica Tem a cobrança de falta O time do Flamengo Com o jogador Léo Medeiros Na bola parada aqui Pelo lado esquerdo Você acompanha aí A orientação do Ramon Porque não há ninguém na bola Vem o cruzamento Tirando o Giovânio Felipe Gabriel pega a sobra Léo Medeiros Na esquerda Juan Patrícia em cima Colocando a bola pela linha lateral Felipe Gabriel Outra bola dividida E o árbitro marcando Arremesso em favor Da defesa do Grêmio Mas é o círculo do Grêmio Aparece a seguir Com quatro gols marcados Três deles na vitória do Grêmio Quatro a três Em 1999 Na vitória De muitos gols Desse jogo Em 99 Grêmio e Flamengo Vai mexer o Grêmio Rafinha Camisa 16 Daqui a pouquinho no Grêmio Vem aí um jogador De movimentação Giovânio Tentava roubada de bola Não conseguiu o Angelinho Ficou aberta a defesa do Flamengo Vem agora Patrício Checo de calcanhar Que bola Que bola Grande defesa Agora Gol Gol Rômulo Ele desencantou Na grande defesa Do goleiro Bruno Rômulo No carrinho Entrou e deu de pico Para colocar a bola Para a rede Veja que todo mundo Abraça o Rômulo Ele estava precisando Desse apoio Estava necessitando Desse gol Para recuperar Confiança E aí A bola do Patrício A defesa E o Rômulo Colocando para a rede Dois para o Grêmio Zero para o time do Flamengo Mais uma vez O Bruno operou Um milagre Primeiro Agora a jogada Também Que fez o Tcheco Uma jogada maravilhosa Deixou na cara Do gol Para o primeiro chute Que o Bruno Defendeu Aí depois O Romulo Entrou de cair Fez 2 a 0 O Grêmio é dono Da situação O Grêmio consegue O Parmelho Os espaços O Flamengo Só se defende Não conseguiu Não surtiu Efeito A troca que fez O Ney Franco Colocando mais um atacante Que a bola Não está chegando neles O Grêmio chega A 63 gols No Campeonato Brasileiro E esse foi o 11º Do Romulo Que é o goleador Da equipe na competição O Bruno recebe O atendimento médio Mas já está tudo bem Lá com o goleiro do Flamengo Vai para o jogo normalmente E a mudança No Grêmio Zeldo Rafinha 16 Vai entrando No lugar do Hugo Camisa 11 Vamos para o começo Para o recomeço do jogo O árbitro vai autorizar Antes a entrada Do Rafinha E a saída do Hugo E o Vem caminhando Numa Ausência absoluta De pressa Tranquilo ali o Hugo Agora lembrando Que o Grêmio Esse ano Tem um retrospecto Interessantíssimo Principalmente no Campeonato Brasileiro Quando joga em casa Hoje está fazendo A última partida No Estádio Olímpico Em 2006 E nesse campeonato Perdeu apenas 3 vezes Aqui dentro do Estádio Olímpico Perdeu para o Vasco No primeiro turno No dia 7 de maio Depois perdeu para o Figueirense E no clássico O Grenal Acabou perdendo Por 1 a 0 Para o Internacional Foram as únicas 3 derrotas Do Grêmio Jogando em casa Nesse Brasileirão Dos outros 19 jogos Foram 12 vitórias Está chegando A 13ª vitória E 3 empates Aí o Tchek De novo Agora para Romulo Ele apareceu Em condição Para fora Incrível O gol perdido Pelo Romulo Olha só Ele tirou do goleiro Fez certo Mas tirou muito Do goleiro E o Bruno Que Tem feito grandes defesas Parece que está metendo Metendo medo No centroavante do Grêmio Batista É ali na chegada Precisa realmente Ter Como se diz Tranquilidade Sangue frio E na chegada Quando chegou na corrida Também muita habilidade Porque o goleiro Saiu Fechou o ângulo Mas um toquezinho Por cima Seria o ideal Já que o goleiro Já estava se atirando Mas não conseguiu Realmente o Romulo Não conseguiu O gol que parecia Que estava feito Mas precisa botar A bola para dentro Primeiro para acontecer Ele está conseguindo Ocupar aqueles espaços Está conseguindo aproveitar Bem essa falta De um jogador Do Flamengo Ali pelo meio Aparecer nos espaços E ele está aproveitando É um jogador De qualidade técnica Mais uma jogada boa Técnico Mano Menezes Vai mandar a campo Sandro Camisa 15 Vai entrar no lugar Do 8 Lucas Sandro vem aí O Sandro Porque é um dos símbolos Também O Grêmio hoje Vale a pena a gente lembrar E destacar Que o Grêmio hoje Comemora um ano Daquela partida histórica Contra o Náutico A vitória por 1 a 0 Que acabou Culminando aí Na conquista Da Série B Também no retorno Do Grêmio A Série A E o Sandro Com certeza É um dos símbolos Daquela conquista Aí a movimentação De bola pelo meio De campo Sandro Na passada Pela direita Com o Patrício Falta no Juan Flamengo e Grêmio São dois dos clubes Mais vitoriosos Do futebol brasileiro As duas equipes Juntas Já conquistaram Dois títulos mundiais Três libertadores Uma Copa Mercosul Sete brasileiros E seis Copas do Brasil São 62 títulos estaduais 34 do Grêmio E 28 do Flamengo História que tem Campo hein Batista É verdade Em tantas conquistas Como esses dois times Sem dúvida nenhuma Conquistas importantes Seis Copas do Brasil É Um clube que teve Grandes jogadores Grandes Cracks de futebol Jogadores de seleção brasileira Então fizeram a história Claro que hoje em dia A dificuldade é maior Porque Abriu o mercado Naquela época Os jogadores Os grandes jogadores Tiam que ficar aqui Porque lá fora A Europa Não importava Jogadores Então os craques Ficavam aqui Trocavam Dificilmente trocavam De clube Inclusive Hoje importam os craques E os médios Vai todo mundo Exato Hoje está indo todo mundo E aí fica prejudicado Nossa qualidade Do nosso futebol Aí vem tocando a bola No time do Grêmio O torcedor começa a gritar Olé Não sei se é pra tanto não Vamos chegando Já passamos de 40 minutos Aí vem Giovânio Agora Sandro Aperta a bola pela direita Com o Patricio O Rafinha passou Pediu Sandro O Flamengo dá liberdade Vem bola alta Tira mal A zaga do Flamengo Volta com o Romulo Tcheco Uma janelinha Está jogando muito Tcheco Já disse o Batista Tirou a zaga Giovânio pega a sobra Aí Romulo Ele não é o Hugo Não tem a perna esquerda Ele teve que ajeitar Para cruzar com a direita Ainda Ramon Rafinha atrás Bruno Teles O Flamengo não toca na bola Já tem mais de um minuto Volta Jogado ao Grêmio Lá no meio de campo Aí vai tocando agora William Maidana Sandro William Na esquerda agora Bruno E o torcedor continua gritando E cantando Olé Tcheco Aí vem Sandro Na frente da área A abertura é feita com o Patrício Rafinha Tentou a finta Se enrola a marcação em cima dele Joga para a linha lateral Agora Robina A bola saiu no fundo Escanteio marcado Se irritou Robina O grito do Olé Olé no ouvido Do jogador do Flamengo Tirou a paciência É Ele se irritou E irritou os companheiros também Recebeu a bronca do Juan E do Renato Aí vem a cobrança de escanteio Pela ponta direita Ajeita o Tcheco Para fazer o levantamento Está aí o 10 do Grêmio Partiu o cruzamento É boa a bola William Tirou a zaga Bruno Teles Rodrigo Arroz Brigou Maidana Romulo William Na direita com o Tcheco O cruzamento agora Na partida Gol Do Grêmio Rafinha Um golaço No pequeno Rafinha Um gol que foi precedido Com dois minutos de posse de bola Numa sequência interminável De Olé de parte do torcedor Gritando no arquibancada Redundou numa cobrança de escanteio Pegou a sobra o Grêmio Retomou a jogada Veio o cruzamento E aí esse golaço na bicicleta Lá Romário Do garoto Rafinha Três para o Grêmio Zero para o Flamengo É, na verdade foi um gol de voleio A bola veio do fundo E por isso jogadores do Flamengo Ficaram irritados com o Obina Que tinha se irritado Com a posse de bola do Grêmio Agora, normal O Grêmio ganha Ganhava com dois a zero Tocar a bola faz parte do jogo Faz parte Agora tem que ser, claro Um toque ofensivo Sempre visando A jogada pra frente O Obina se irritou E aí estava a irritação Do jogador do Flamengo Porque a bola podia ter ficado Com o Flamengo Jogando a bola pra linha de fundo Deu novamente a oportunidade Do Grêmio atacar E aí aconteceu o gol Vai bem Grêmio Três a zero Rafinha O gol dele foi a lá Bebeto, né Aquele voleio era típico do Bebeto E foi o segundo dele Zeldo no Campeonato Brasileiro O Grêmio que chega a 64 gols Na competição E só pra informar Que o Flamengo Fez mais uma mudança Já está em campo 16, Romulo Ele entrou no lugar Do 5, Marcinho O torcedor vai gritando Tá chegando a hora 44 E bola pela esquerda O Grêmio quer mais Tem um jogador a mais Fernando foi expulso O zagueiro do Flamengo Aí vem o Tcheco Atrás agora pro Sandro Abertura na esquerda Ramon Tcheco Novamente atrás Aí a bola com o Sandro E o torcedor continua Fazendo uma linda festa Na arquibancada E vai mexer mais uma vez O técnico Ney Franco Na equipe do Flamengo Vem aí Fabiano Oliveira Atacante Camisa 18 Vai entrar no lugar do Obina Bola no meio Tentou Ramon Cortou a zaga do Flamengo A sobra do Grêmio Giovani errou Quis fazer um passe Para o Sandro Deu bola no pé do Obina Aí Obina Deixou pra trás o Giovani Ainda ele O artilheiro do Flamengo Boa jogada do Obina Nas costas da zaga Para Felipe Gabriel Estava impedido Segundo o Bandeira E agora vem a alteração Luciano É exatamente O Fabiano Oliveira Troca de atacante O Fabiano Oliveira Camisa 18 Entrando no lugar do Obina A bola parada Reposição Do goleiro Galato Quando o Juventude Está empatando 2 a 2 Com o time Do Fortaleza E o Fabão Faz o segundo gol Do São Paulo São Paulo fazendo 2 a 0 no Cruzeiro O Juventude Portanto empata Em casa com O Fortaleza E o São Paulo Faz o seu 2 a 0 O digno Campeão brasileiro O legítimo Campeão brasileiro São Paulo Está encerrando Também Apesar de já Com o título Com vitórias Essa sua campanha Ramon tocando Com o Tcheco Na esquerda Agora para Bruno Teles Aí Rodrigo Arroz Sai na velocidade Rompendo pelo lado direito Joga na frente Felipe Gabriel Na frente da área Colocado o centroavante Fabiano Oliveira Ele tentou lá pela ponta Rodrigo Arroz Passar uma bola Mal passada Foi pela linha de lado E o torcedor do Grêmio Faz uma festa Monstruosa Agora no Estádio Olímpico Ele está com esse resultado Vendo o seu time Garantir vaga direta A Copa Libertadores E esse é o prêmio Que alcançou o time Por toda a superação Por todo o esforço Um jogo que no primeiro tempo Foi complicado O Batista já falou E que se definiu no segundo tempo Após a expulsão Especialmente Não é Batista? É exato Zé Aldo Que faz justamente A falta de equilíbrio No jogador E tem que saber Estudar o jogo Estudar o que está acontecendo No jogo Vai lá Rafinha vem para o levantamento Passou a bola do Rômulo Ramon Botou o lençol Vai sair o goleiro Bruno Mauro Saiu com os pés Deu de graça A bola complicou a defesa Já chegamos a 47 Vai acabar a qualquer momento Zé Aldo complementando Só a falta de equilíbrio Dentro do campo Estudar o jogo A inteligência para jogar O Fernando fez uma falta De necessária Quando era só Apesar de ter perdido O domínio da bola Era só cercar o Lucas Naquela hora Não Foi dar um carrinho maluco Saiu fora Desestabilizou o time do Flamengo E dali para frente O Flamengo não conseguiu mais jogar E o Grêmio tomou ponta do jogo E aqui vamos a 48 Zé Aldo Aí Jovário Estamos chegando sobre os 48 47 e meio Rafinha Afinta o giro Patrício Jovário pede O árbitro deu a falta Falta aí pelo lado direito O árbitro de Santa Catarina Paulo Henrique de Godoy Bezerra Maidana Bola com o Patrício Marcado pelo Léo Medeiros buscou atrás Agora o Willian Vai acabar Acabou no Olímpico 3 para o Grêmio 0 para o time do Flamengo E aí invaded A